Agora, Gorete, estou com a reportagem aqui pronta, onde você traz para nós informações a respeito de um trabalho de fiscalização a favor do consumidor, em relação ao combustível. O consumidor está pagando caríssimo pelo preço do combustível, gás de cozinha, melhor dizendo, gás, o GLP, chegando aí a R$ 140, e hoje um trabalho de fiscalização tentou verificar, não é, Gorete, essa situação aqui na cidade de Terezina? Sim, Jair, essa é uma ação realizada pelo IMEP, que é o Instituto de Metrologia do Piauí, levando em consideração também que nós estamos na Semana do Consumidor, para verificar se o peso que há no botijão de gás condiz com o que o consumidor de fato está comprando, ou seja, 13 quilos, que é o gás de cozinha. Essa fiscalização foi realizada na manhã de hoje na região sudeste da capital, mas deve se prolongar, e a gente vê o resultado agora dessas primeiras ações. A fiscalização começou por volta de 7h30 da manhã na região sudeste da capital. A revendedora de gás tem capacidade para 480 botijões. Foram vistoriados 32, aproximadamente 6,5% do estoque, todos com peso dentro dos padrões. A aferição realizada pelo IMEP também pode ser conferida no dia a dia pelo consumidor. A balança vai apontar o peso final. É só subtrair o valor da tara, e o resultado tem que ser aproximadamente 13 quilos. A tara é o peso do botijão vazio, com identificação na alça do recipiente. A medida pode variar de acordo com o fabricante, pesando entre 13 e até quase 16 quilos. Vamos supor que, na balança, o peso apresentado seja 27,8 quilos, e a tara do vasilhame, 14 quilos, 750 gramas. Diminuindo, o total dá 13 quilos e 50 gramas. É a quantidade de gás líquido. O diretor do IMEP explica que, pela lei, há uma margem aceitável no botijão de 13 quilos. A gente vai analisar todos os aspectos, como a questão do peso, qualquer botijão desse tem que estar especificado o valor da tara. Ele tem que ter de produto 13 quilos, que é o que é mais consumido no dia a dia. Existe uma tolerância técnica de 350 gramas. O aspecto físico, se ele está amassado ou não, como é que está o grau de conservação, também é observado. A fiscalização deve permanecer durante toda esta semana do consumidor, nas várias regiões da cidade. Em caso de constatação de irregularidades, a autuação não é feita ao revendedor. É o fabricante o responsável. Para seu Raimundo, o trabalho do IMEP traz credibilidade ao estabelecimento, diante dos consumidores mais exigentes. O cliente chega na portaria, ele pega no vasilhame e, às vezes, ele mesmo desconfia que o vasilhame está maneiro. Então, a gente abre o portão e pede para ele ir até a valança e averiguar para saber se ele está comprando o produto, se o gás está dando os 13 quilos.